Como parte das iniciativas para o Dia Mundial contra o Tráfico Humano, o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime convocou uma coletiva de imprensa no dia 31 de julho no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. A campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas foi implementada no Brasil com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre este crime e destacar os mecanismos de denúncia. A magnitude do problema ainda permanece desconhecida, com milhões de mulheres, crianças e homens ausentes dessas estatísticas. Não é somente lembrar que existem vítimas, que obviamente é muito importante porque as vítimas dependem da sociedade civil, das ações governamentais, do trabalho das organizações internacionais. Mas para que é que nós estamos procurando que as pessoas tomem consciência? Para muitas coisas. Primeiro para as pessoas se defenderem e depois as pessoas têm que denunciar. Quando você conhece o caso, você tem que fazer a denúncia. Isso é muito importante. Aqui no Brasil, o governo habilitou duas linhas telefônicas, o Ligue 100, Disque 180, para as pessoas terem a possibilidade de denunciar. A cantora Ivete Sangalo, embaixadora da Boa Vontade da campanha, aproveitou o momento para renovar o seu compromisso com a causa. Todas as coisas que eu falo em meu benefício reverberam. Aí eu penso, e se falar em benefício do outro, vai reverberar também. Então isso é um consenso, isso é um comum acordo. Da gente juntos unir força em benefício de milhões de pessoas que precisam hoje, porque o tráfico de pessoas é crime, é um crime. E tem que ser tratado como tal. Eu venho como uma convocadora e alguém que traz à luz uma informação que o povo brasileiro está pronto para ajudar. Ele só precisa saber como. Então o Coração Azul é uma campanha e a gente conta com vocês. Denuncie a qualquer suspeita, a qualquer sinal de que isso possa estar acontecendo perto de você ou longe de você. Se for do seu conhecimento, diz que sem denuncie você vai ajudar e muito.